E bora, deixa eu ver... Logo no lugar das barras, você não vai poder pegar. Mano, olha esse cara, velho. Você queria cair aonde, na real? Eu achei que a Arezzo era aqui. Mano, é isso que eu percebi, velho. Esse cara tá caindo aonde, mano? Ah, não. Mano, esse cara é um brincante, só pode, velho. Eu não jurava abrir o mapa, achei esse do Marino, pulei. Achei a fama, essa misera... Não posso pegar... Nossa, é verdade, vou jogar de M60. Vou jogar de Rambão, velho, se tiver. Ah, achei esse MG. Engraçado que no vídeo desse MG eu cheguei só a R. Agora eu só achei esse MG. Achei M4... Mano, já era! Vou pegar M14 pra dar dano e M4 pra... Não, M4 não, vou pegar uma Aug. Vou jogar de M14 pra dar dano. Ou vou pegar uma SKS depois, tá ligado? Ou uma SVD, que dá bastante dano. Tô lascado! Ah, então... Oh, tem cara de Barretti aqui já, filho. Que isso? Eu nem colete tenho. Derrubaram lá o cara. Fui tomar no banho. Morri, morri. Não, 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 não. Calma. Não, não morri não, morri não. Ai, que susto. Tá em cima do morro aqui? Não. Tô minhando ele, pera aí. Oi la vida. Mano, parece que tá de mira... Parece que tá de mira precisa, mano. Tem cara em baixo, tem cara em baixo, tem cara em baixo. Tem cara em baixo, tem cara em baixo. Nossa, o cara é ruim demais, mano. O que tá em baixo ou o que tá em cima? O que tá em cima. Derrubei em cima. Não sei se ela... Ó, o do tá em baixo, ó. Só peitão... Um tiro numa dela. Só que não dá pra... Ah, dá sim. Era um tiro. Boa, tá ligado. Mano, só dei peitão nesse cara aí, filho. Só dei peitão nesse cara aí, filho. Esquece, vai. Tá ligado. Muito meado. Mano, só tô dando peitão, velho. Parece que eu nunca jogo de R faz um ano. Nunca peguei tanta R na vida. Tô com... 340. Mano, tá meto a meca. Tô com 5 gelo. Tô com 1. Ó, tem isso aqui também. Você tá com... Essa linha de gura, de gancho? Não, nenhuma. Tem cara aqui em si aparece, hein. Ó, cuidado com a dungeon, hein. Mano, essa caigada. Capaz da dungeon de se mover pra cá. Ai, não sei. Na moral, essa é louca. Cadê a boca 3? Dropei. Muito obrigado. Mano, esse mapa é... O complicado é isso, mano. Não acha cara. Não tem como fazer desafio aqui, velho. O desafio é dar um boiá aqui. Na moral, mano. Os caras ficam com essa pistola indigante, ó. Se tivesse já pulado, ia ali, já. Quanta bala de alp. Nem me fala isso, velho. E a vontade de chorar é inevitável. Mano, eu não acho um ser vivo, velho. Pô. Achei um pistolinho de gancho. Tenho 10 gancho, ó. Pega aqui também. É, é uma mança. Tem um pistolinho de cura. Acho que ali vai ter cara, naquele vilarejo ali, ó. Ali é lugar de... De spawn de carro, será? Acho que não. Nem sei, mano. Também sei. Ah, tem carro ali. Não me diga. O que é? Acabei de perguntar isso. Ali é respawn de carro. Ah, tá. Não tem um carro ali. Entendi, agora entendi. Agora todas se encaixaram. Não, você não vai querer fazer um chadão de... Não, não. Aí, ó. Aí, ó. Cadê? Tá subindo... Ah, não. Dirigível, não é, não. Parece que parou. Não, era um carro. Vai subindo aqui, ó. Não, não, não. Não, não, não. Tô tomando de outro. Calma, calma, calma. Ah, eu morri. Matei, bora. Sobe, 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 sobe. Não, eu tomei lá de cima do morro, lá. Calma. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Não, o cara que matei primeiro tem muito gel. Tem muito gel. Ah, esse cara... Não, ferrou nada. Tem 10 ganchos aqui também, ó. Tem 10 ganchos aí na parada. Boa. Manda esse cara aí, manda esse cara aí. Cadê ele? Cadê esse corajoso? Calma, pai. 74. Quebra gelo, quebra gelo, quebra gelo. Tá deitado, parece. Ai, caí. Ai, foi gelo, foi gelo. Não, não, não. Vem, 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 vem. É, boa. Ele deu capa na minha cabeça, velho. Nossa. Sério? Vou usar a colete, vou usar a colete. Tem salão de cura, porra. Mano, vou pegar aquele gelo lá embaixo. Vou ficar melhor de luz. Tô com 3 gelo. Cadê? Foi o cara do morro, tio? Foi, foi. Boa, boa. Pior que tem um drop amarelo ali, hein. Deve ter essa SVD aí. Por que drop amarelo? Como assim? Drop da luz em amarelo ali. Ih, tem cara aqui embaixo. Derrubei um. Boa. Peito. Vai quebrar gelo? Vai quebrar gelo? Oxe. Oxe. Que? Ele foi pra casa já. Né? Vou ver se tem mais aéreo. Ó, vê se o cara vai roxar aqui, mano. Tem capa aí não? Tô sem capa. Tô com 6. Estourou o teu capa? Estourou. Mano, é o seguinte. Ele vai ter que passar a SVD depois, mano. Pelo que tem esse cara aqui. Esse cara, eu tô sentindo que ele vai vir na crocodilagem do Jonuzinho Amadá, mano. Bora. Mano, esse cara vai tentar pegar a SVD daqui a pouco, hein, mano. Qual? Eu sozinho ali embaixo. É, mas eu acho que ele vai lá por trás, mano. Vai nem pra cara. Aron, tá lá ainda. Olha lá, ó. Pera aí, mira precisa, mira precisa lá, ó. Ah, ele saiu. Tem visão. Olha lá, ó. Matei. Ah! Sobe, não precisa. Somebody wanna speed on your thrones, man. Ah, cara. Tem cara aqui sentindo 75, 75. Cadê? Vou manter a distância, por favor. Capa, 70 e 20. Coronavírus e neta só de AR. Namora. Vai ter que ir pra safe, sentindo 75, marcado. Tá lascado, tá lascado. Eita, é dois ali? É, é dois, é dois, é dois. É, é dois, é dois. Quebra gelo. Não, quebra gelo não. Cadê esse cara? Vai salvar, eu acho que vai ser eliminado daqui. Aham. Boa time, é isso aí. Tem que matar a cobra e... Boa, essa aqui é nossa, hein. Essa é nossa. Ahhhh. Tô sem colete 100 capas agora. Ahhhh. Tô sem colete 3 ali dentro. Aonde? Aqui ó. Tem bala de AR. Tem bala de AR. Cadê, cadê, cadê. Não, precisa de bala de AR. Tá com quantos? 779 em cada. Aí também, as 12 AR. Verdade. Faz sentido. Tem mais AR aqui também ó. Peguei. Agora bora. Agora tá bom, bora bora. O cara aqui na frente! Onde? Sai daí, mandana. De 12. Chama minha mãe. Derrubo! É isso! Vem na seca atrás de mim. Mano, aqui. Vou querer capa só. Vem cá, pô, vou atrás. SVD, ele tava de SVD. Ah mano, agora já era. Agora eu vou jogar em 2014. Né, pra dar aquela... Isso, na bandana ela não. Mano. Bora. O que? Tem cara aí? Tem cara aí? Tem um morro aqui me atrapalhando. Ah não, véi. Ih, tem cara aqui, tem cara queimando ela. Vem, vem. Chegando. 2x2. Num ruxa não, pô. Nós só tá de AR. Relaxa, tá longe lá, tá lá longe lá ó. Mano, muito miado um. Tá onde? Os dois pro gás ali? Um da esquerda e um da direita. Um do gel branco. Matou... É, matou aqui ó. Tá aqui embaixo agora o outro. Vamos ruxar de AR, Mandela. Bora. Tá embaixo aí. Tá aqui comigo. Rapa. Mata ele, Mandela. É isso, pô. Boa. Eu falei, mano. Não tem como. É de AR. É de se medir. Caraca, mano. E põe em Kalahari também, pô. Momento histórico. Mano, de AR em Kalahari. Vai ter que jogar só assim, eu acho. Não, só desafio, mano. Pra ganhar. Não é possível, mano. Caraca, mano. Tropa, tá ligado? Mais um vídeo insano aí. Já deixa o like. Segue uma delas no Insta lá. É, nóis. Deixa o like. E comenta um desafio pra nós fazer na próxima aí. Já é? Tamo junto. Valeu. Tamo junto.